Olá pessoal, vamos lá para mais um exercício resolvido de geometria analítica. Vamos pronunciá-lo então. Dadas as retas de equações k-1 vezes x, 3y-1 igual a 0 e 2kx menos 2y mais 5 igual a 0, encontro os valores de k para os quais as retas são concorrentes. Bom gente, isso aqui é um exercício clássico de prova, de vestibular, de livro, de tudo. Sempre, sempre cai esse tipo de questões. O que tu tem que saber aqui? Quando que duas retas são concorrentes? Duas retas vão ser concorrentes quando elas não são o que? Paralelas. Se as duas retas são paralelas, elas nunca vão se cruzar. Ser concorrente significa que elas concorrem em um único ponto. Lembra que as retas podem se comportar de três formas no espaço. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes, ou então elas são colineares, estão uma em cima da outra. A gente quer que elas sejam concorrentes. E o que significa dizer que duas retas são concorrentes? Para que duas retas sejam concorrentes, basta que o quê? Se elas são paralelas, elas têm exatamente o mesmo coeficiente angular. Se elas não tiverem o mesmo coeficiente angular, certamente elas não vão ser o quê? Não vão ser paralelas e nem colineares. Obrigatoriamente elas vão ser concorrentes. Então o coeficiente angular da tua primeira reta tem que ser o quê? Diferente do coeficiente angular da tua segunda reta. Feito isso, o resto é uma barbada. Como que a gente vai fazer isso então? Nós temos que buscar os coeficientes angulares em ambas as equações de reta aqui. Foi nos dado aqui a equação de reta geral, né? Quem que a gente precisa para encontrar o nosso coeficiente angular? A gente tem que pegar a equação de reta geral, né? A equação geral da reta e passar para quê? Passar para a forma reduzida, que é a forma que nos demonstra direitinho quem que é o nosso coeficiente angular. Ok? Então vamos lá. Nossa missão é basicamente isolar o y nessas coisas, né? Então deixa o 3y aqui e passa o resto para o outro lado. Como é que vai ficar? Nós vamos ficar com 3y, que vai ser igual a 1 menos 1 vai para lá como se fosse sendo 1. K menos 1 vezes x vai como um sinal trocado, vai ficar K menos 1 vezes o x, ok? Para isolar basta que a gente faça o quê? Divida todo mundo por 3, né? Então nós vamos ficar com 1 menos K menos 1 vezes x. Tudo isso daqui dividido por 3, ok? Na segunda reta como é que vai ficar? Nós temos aqui, né? 2, 2Kx menos 2y mais 5. Eu vou passar o menos 2y para o outro lado, tá? Como é que vai ficar? A gente vai ficar com 2y igual a 2 vezes Kx mais 5, ok? Eu passei o menos 2y para o outro lado e só deixei aqui de uma forma um pouquinho mais elegante. Como é que vai ficar então? Agora é só isolar o y. Nós vamos ficar com 2 vezes o Kx mais 5, tudo isso dividido por 2. Quem que vão ser os nossos coeficientes angulares aqui então, gente? Repara, né? Nessa primeira eu tenho que tomar um pequeno cuidado, né? Que tem esse sinal de menos. Então o teu coeficiente angular é tudo que está encostado aqui no teu x, certo? Então é esse menos K menos 1 dividido por 3. E aqui, gente, como é que vai ficar? Esse 2 vai cortar com 2, a gente vai ficar com y igual a, corta, né, simplifica aqui, nós vamos ficar com Kx mais 5 meios. Então quem que é o nosso coeficiente angular nesse caso aqui? Nosso coeficiente angular nesse caso é simplesmente o K. Barbada, né? Então o que a gente tem que ter, né? Lá no começo a gente descobriu que a gente precisa aqui. A1 menos A2, desculpa, A1 tem que ser diferente de A2 para ser concorrente. Então vamos lá. O primeiro coeficiente angular que nós temos é menos o K menos 1, tudo dividido por 3. Isso aqui tem que ser diferente de quem? Diferente de K. O resto, gente, ficou uma barbada, né? Acabou o problema daqui. O que a gente vai descobrir então? Passa o 3 para lá e vamos substituir o sinal de menos, né? O menos troca o sinal do K, troca o sinal do menos 1 que vira mais 1. Isso aqui tem que ser diferente de quê? De 3 vezes K. Então agora, passando esse K lá para o outro lado, nós vamos ficar com 1 que tem que ser diferente de 4K. Só uma soma, né, mais K para K. Então, isolando aqui, a gente vai ficar com K tendo que ser diferente de quem? Tem que ser diferente de 1 quarto. Então, gente, basicamente o que a gente precisa, né? Olhando isso daqui, a gente diz o quê? K tem que ser diferente de 1 quarto por quê? Por que tem que ser diferente? Tem que ser diferente porque se a gente quiser colocar exatamente 1 quarto, os coeficientes angulares vão ser iguais. Se os coeficientes angulares forem iguais, as retas vão ser paralelas. Então a gente quer que elas sejam concorrentes. E para elas serem concorrentes, a gente precisa que o K seja diferente de 1 quarto. Esse é o tipo de exercício que é muito fácil, dá pouquinhas contas, como vocês podem ver. Não é muito difícil de fazer, porém, o que o pessoal acaba errando é na hora de marcar a resposta, né? Se deixa enganar por uma resposta que é um pouco parecida com a resposta que tu tinha encontrado ou o enunciado faz uma pergunta um pouquinho mais mirabolante, mas na prática, ou a conta, tudo o que tu precisa, está tudo aqui. Certo então, gente? Então esse aqui foi mais um exercício resolvido de geometria analítica. A essa altura do campeonato aí, eu acho que vocês já estão sabendo muita geometria. E vamos lá, que na sequência tem mais matéria e mais exercícios de geometria analítica. Um abraço, até logo!